Música Você tem uma banda e quer compartilhar seu talento na UNB? Então participe do Campo Sonoro, projeto que incentiva apresentações musicais de professores, alunos e servidores da universidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de um formulário que está disponível no site que aparece em sua tela. A realização é da Diretoria de Organizações Comunitárias, Cultura e Arte. Este foi mais um Informa UNB. Continuem ligados em nossa programação.